Este mundo cheia de pecado, cada dia que se passa, eu vejo a natureza mal-tentada. Vejo a natureza mal-tentada, serão diversas as para voar. Voaria como uma florinha, se eu tivesse asas para voar, subiria para o céu. Este mundo cheia de pecado, cada dia que se passa, eu vejo a natureza mal-tentada. Vejo a natureza mal-tentada, serão diversas as para voar. Voaria como uma florinha, se eu tivesse asas para voar, subiria para o céu. Se eu tivesse asas para voar, voaria como uma florinha. Se eu tivesse asas para voar, subiria para o céu. Se eu tivesse asas para voar. Se eu tivesse asas para voar, subiria para voar, subiria para voar.